Vendo as contas públicas deteriorando, diminuição do FPM, aumento das despesas correntes e a saúde clamando por socorro. Crestes foram erguidas e estão fechadas pela ausência de recursos. As UPAs abertas ameaçam fechar, outras estão fechadas, prédios bonitos, porém, sem cumprir sua função social e atender a população, como é o caso da UPA da Minha Terra, Santa Cruz do Sul. Dinheiro gasto com prédios novos e, ao lado, santas casas centenárias, hospitais comunitários demitindo funcionários, tomando empréstimos nos bancos para saldar os seus compromissos. Como diz o deputado Estérgio, o que estava ruim piorou. O corte no orçamento agrava essa situação. O povo precisa de saúde. A saúde clama por socorro. Nenhum centavo a menos para o SUS. Esse é o nosso pedido, presidente. Obrigado. Muito obrigado, novo deputado.